Olha, uma das maiores redes de shopping centers do país completa 5 anos em Rio Preto, gerando mais de 3 mil empregos diretos, indiretos e atraindo cada vez mais investidores aqui para a nossa região. Sofisticação, inovação e entretenimento de qualidade. Esta é uma das maiores redes de shopping centers do país, que só em Rio Preto atrai consumidores de Araçatuba, Catanduva, Fernandópolis, todos em busca de novidades. São 43 mil metros de construção, com 200 lojas e muitas delas exclusivas. O empreendimento completa 5 anos em Rio Preto, comemorando o envolvimento da cidade e da região nas atividades promovidas no local. É uma grande honra estar aqui presente e de fortalecer esse empreendimento maravilhoso, que atende não somente a cidade de São José do Rio Preto, mas a todo o noroeste paulista. Então, todo o mix exclusivo de lojas, um polo gastronômico, um projeto de paisagismo realmente diferenciado, qualidade em todas as lojas que temos aqui. Então, é um grande prazer e uma grande honra celebrar 5 anos com essa cidade tão querida, que nos acolheu muito bem e que nos acolhe cada dia mais. Além de proporcionar conforto para os clientes, o shopping também gera renda e trabalho. São 3.500 empregos diretos e indiretos e o futuro é promissor, já que além dos centros de compras, na área de aproximadamente 100 mil metros, um hotel e torres residenciais e comerciais fazem parte do empreendimento, que deve ser ampliado nos próximos anos. Criar cada vez mais um ambiente ainda mais agradável em arquitetura, em consumo, trazendo marcas novas e inéditas para a região, trazendo mais experiências de gastronomia. E também tem todo um aumento do complexo. Então, colado no shopping, tem mais cinco torres que estão em andamento, que elas serão inauguradas ao longo dos próximos anos, para adensar ainda mais o complexo e transformar isso aqui cada vez mais num grande complexo multiuso. Uma marca de peso que figura entre as 30 empresas mais valiosas do país, que nos últimos cinco anos ajudou a atrair ainda mais investidores para a região sul, que fica às margens da BR-153.